Tem muita guerra de narrativa acontecendo, né? Num geral, não só num contexto Israel e bombardeios uma faixa de Gaza. E vamos lá, que o bombardeio que isola brasileiros, assassina crianças palestinas e incendia hospitais domina também a narrativa das notícias brasileiras. Entendam, é importante sim noticiar mais uma guerra e mais um ataque que acontece na faixa de Gaza, mas também é importante lembrar que tem muito que está acontecendo por aqui também. Além da seca inacreditável que afeta a bacia amazônica e pode prejudicar todo o nosso sistema de logística e abastecimento energético, que prejudica a qualidade da água, que deixou comunidades indígenas inteiras com epidemias de diarreia, que deixa crianças sem ano letivo por falta de mobilidade. Além da CPMI do golpe, que teve o relatório final votado, com bolsonaristas lendo xingamento nas redes como desculpa para quebrar de couro, além da intervenção policial na Maré, no Rio de Janeiro, que é completamente defasada e segue com um rastro de alunos sem aula por conta de tiroteios. Além dos municípios em estado de emergência e famílias recebendo comidas apenas por barcos no sul. Tem muito acontecendo, sabe? No cenário nacional ainda é facílimo traçar todos os danos do El Ninho ao longo do nosso país e pensar em como a gente vai lidar com isso em cenário federal. Em cenários locais, pense mais uma vez a desigualdade nas comunidades e periferias que seguem recebendo polícia ao invés de política pública. E no meio de tudo isso que já não foi noticiado o suficiente, o assunto da coreadoria de hoje é a morte de uma influência bolsonarista. Bruno, por favor, olha o bonito. Eu sou o Bruno Bufara e esse é o Canal Meio. Nossa newsletter diária é gratuita, mas você pode acionar o Meio por R$ 15,00 mensais e ter acesso às nossas edições exclusivas e entrega prioritária da News logo cedo. Sim, a gente vai falar da complicada trajetória de vida da Carol Heller. Carol era, ou foi, lésbica. Essa questão temporal aqui eu já explico. E também fica o alerta gatilho, porque o assunto hoje é depressão, LGBTfobia e a gente vai falar de suicídio. E sempre vale lembrar que o Centro Voluntário à Vida atende todo dia pelo 188. Carol morreu com 36 anos e viveu no país que mais mata LGBTQIA mais no mundo. A gente aqui não tem dados muito concretos e unidos sobre suicídio entre LGBTQIA+. Falta notificação, falta monitoração. O Observatório das Mortes Violentas de LGBTI Brasil registrou 13 mortes decorrentes de suicídio em 2020. Uma pesquisa americana que cruza dados de idade, etnia e sexualidade chegou à conclusão de que todos os comportamentos relacionados ao suicídio são maiores entre lésbicas, gays e bis, muito mais do que entre heterossexuais. O risco de suicídio, segundo a pesquisa que escutou mais de 190 mil participantes, é de 3 a 6 vezes maior para LGBTQIA+, em comparação a heterossexuais. Em todas as faixas etárias e em todas as etnias. 7% das mulheres LGBTQIA+, já tinham feito um plano de suicídio. 11% a 20% pensamentos suicidas. 3% delas já tinham tentado uma vez. E se a gente olha dentro desses números e observa os recortes por idade, gênero e raça, a gente vê que sim, a população LGBTQIA+, tem um risco de suicídio mais alto, mas que mesmo dentro da população LGBTQIA+, o risco não é uniforme. Isso por conta da desigualdade social. Em 22, mais de 2.300 pessoas sofreram lesões corporais por conta do preconceito contra a LGBTQIA+. Mais de 2.300 pessoas. Não são números bacanas e são ainda subnotificados. E dessas agressões, algumas ainda acontecem dentro de casa. O preconceito é, sim, o grande motivador para induzir o sentimento suicida. E logo depois, a religião. A não aceitação dentro de casa e dentro da comunidade religiosa frequentada são os dois maiores fatores de risco. Então vamos para um estudo mais localizado aqui, de Maceió. O estudo foi feito pelo Centro de Amor à Vida em 2013. Ali, 1.600 participantes. 72% homossexuais e 28% bissexuais. 53% já tinham pensado em não viver mais. E o ponto principal para isso foi falta de apoio espiritual, sentimentos gerados por indiferença e o preconceito. Em meio a tudo isso, a Comissão de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família da Câmara dos Deputados aprovou o projeto que proíbe o casamento entre pessoas do mesmo sexo. O relator citou Deus três vezes em relatório e fez associações à homossexualidade com doença em cinco oportunidades. Esse mês, em 2023. É horrível a gente pensar que aqui no Brasil você amar alguém do mesmo sexo possa ser uma sentença de morte. tanto de morte violenta como motivo para apanhar na rua ou em casa ou para se odiar quando se vê no espelho. Porque é isso que é propagado. No discurso do pastor Eurico, que é o infame relator, ele diz que, abre aspas, impossível tais relações gerarem a vida. Fecha aspas. O cara é pastor. Ele é pastor do PL, Partido Bolsonarista. Ele é deputado federal, líder da Igreja Evangelica, Assembleia de Deus, em Pernambuco. Ele foi autor de um PDL que queria derrubar uma decisão do Conselho Federal de Psicologia que proíbe a cura gay. Ele também apresentou outro projeto de lei que queria revogar o atendimento obrigatório e integral a vítimas de violência sexual. Esse é pastor Eurico. É. Um pastor. Voltemos ali às principais motivações de suicídio entre a LGBTQIA+, falta de apoio espiritual, preconceito, dentro de casa. Agora, vamos lá. A gente sabe que, assim como o pastor Eurico, a gente tem vários outros. A questão é que nem todos são deputados federais e nem todos sobem num púlpito para destilar ódio e criar projetos de leis que segregam a população e estimulam o preconceito dentro das comunidades. Mas existem, sim, outros pastores que pregam nas suas igrejas o quanto o casamento entre pessoas do mesmo sexo não gera vida. E, portanto, é inaceitável. Pelo menos na Igreja Católica tem o Papa, né? Que pelo menos garante que a homossexualidade não é crime e que a Igreja Católica é aberta a todos. Pelo menos isso continua péssimo. Mas vamos lá. Na Assembleia de Deus a gente vê discursos bem tenebrosos. Outros pastores com discursos tenebrosos. Porque esses discursos, tal qual como o do pastor Eurico, de que pessoas LGBTQIA+, são doentes. É o que fazem essas pessoas acharem que elas não merecem estar no mundo. E elas não são amadas aqui. Não serão amadas. Isso é mentira. E é por isso que é tão importante para pessoas LGBTQIA+, acharem apoio dentro da comunidade LGBTQIA+. Porque são pessoas que compartilham vivências parecidas, preconceitos parecidos. São pessoas que escapam desse buraco juntas. É uma luta conjunta. Porque dentro da comunidade se percebe que ser expulso de casa é infelizmente muito comum. Mas que há sim uma chance de ter uma vida. De ser amado e apoiado e bem sucedido. Mas muitas vezes isso só poderá acontecer muito longe da própria família. Muitas vezes. O que já é muito triste. Mas aqui a gente vai voltar a falar da Carol. Da Carol Hélio. Carol era lésbica, assumida. E apoiadora do Bolsonaro. Fazia vídeos desde 2016. Trabalhou até na empresa brasileira de comunicação em 2019 do governo do intestino preso. Um de seus vídeos, em apoio ao intestino preso para a presidência lá de 2018, ela disse que apoiava o Bolsonaro porque ele não era contra pessoas LGBTQIA+. Mas se encontra uma militância. Um suposto ativismo. Carol caiu no pior conta possível. No conto de que ela estaria a salvo se estivesse cercada de heterossexuais que estão no poder. De que estaria a salvo de críticas, de homofobia, caso ela estivesse ao lado de pessoas que não sofrem por serem heterossexuais. Mas Carol era uma mulher lésbica. E ela apoiou o Bolsonaro. Fez diversos vídeos a seu favor. Fez vídeos ao lado do Eduardo Bolsonaro. Fez vídeos ao lado do Marco Feliciano. Lembrando, ambos do PL. E a gente vai ter que guardar essa informação aqui porque isso tudo é muito importante. Ela virou amiga do Jair Renan e em junho desse ano se filiou também ao PL. Tinha até uma aposta. Aposta que ela disputasse eleições em 2024 em São Paulo, capital, pelo PL. Em setembro desse ano, mês passado, Carol participou de um retiro cristão em Goiás. Na Assembleia de Deus de Rio Verde. E teria sido submetida a uma cura gay. A cura gay é essa que é proibida pelo Conselho Federal de Psicologia desde 1999. Não tem respaldo científico algum. E que o pastor Eurico, do PL que Carol participava, queria trazer a legalidade de novo. Se é LGBTQIA+, é a mesma coisa que ter cabelo loiro ou castanho. Não é doença uma característica. E tá tudo bem. A cura gay é uma violência por si só. O que Carol fez dentro daquela igreja num retiro, a gente não tem como saber o que aconteceu. Mas a gente sabe que associar ser LGBTQIA+, com doença, é crime, é tortura. É pegar a fé da pessoa e tornar sua característica um pecado. Transformar algo tão simples em um trauma amedrontador. Um pecado diante de Deus que irá te julgar. É fazer aquela pessoa se sentir completamente culpada por algo que ela não escolheu. E é como aumentar sua culpa ao máximo possível. Até transformá-lo em pecado e completo ódio de si. Foi nisso que Carol renunciou à prática homossexual. Como ela mesma disse. Ela disse ter renunciado aos vícios e desejos da carne. Ela falou assim, Deus me ama como eu sou. Deus me ama como eu sou. Mas não como eu estava. Não me quer, não quer que eu, ele me ama como eu estava. Mas ele não ama as minhas práticas. O que eu estava fazendo comigo. Carol nunca precisou de culpa. Ela sempre precisou de apoio. Apoio esse que nunca viria do PL, nunca viria do pastor Eurico, de pregadores de ódio que enxergam a existência de outro ser humano, uma abominação. Carol só precisava de apoio. Assim como todos os outros LGBTQIA+, do mundo. Dentro de casa, na comunidade espiritual. Apoio, reconforto de que sua existência importa. De que sua vivência é válida. Seu amor é lindo, seja ele como for e por quem for. Apoio. Pastor Eurico prestou condolências a Carol Weller. Pastor Eurico. Que disse que casamento homossexual não gera vida e por isso não é válido. Pastor Eurico, a favor da cura gay. Prestou condolência a sua colega, que não aguentou viver aqui sob a pressão e dor de ser quem era. Não adianta se juntar aos conservadores, aos heterossexuais, sem empatia e preconceituosos. A luta LGBTQIA+, nunca será pra eles válida. Ter um amigo gay pra pessoas como o Pastor Eurico só serve pra reforçar que o preconceito pode seguir em frente. É chaveirinho. Não adiantou Carol estar ao lado deles porque Carol nunca foi aceita. Ela nunca foi aceita. Ela foi meramente insuportada. Porque traria voces. Mas nunca foi porque ela merecia respeito. É horrível. É desumano. O que aconteceu com Carol é a mais pura tristeza e retrato do bolsonarismo brasileiro. Do preconceito brasileiro. Não houve amor pelo diferente. Nem quando ele estava ao seu lado. Houve apenas cura gay. E condolências. A experiência humana dói. Mas dói ainda mais quando não existe humanidade. Sinto muito pela Carol Weller. Por tudo que lhe foi imposto, prometido e retirado. Porque não há maior dor no mundo do que nossa mãe. Não há maior dor no mundo do que nossa mãe. Não há maior dor no mundo do que nossa mãe. Não há maior dor no mundo do que nossa mãe. Não há maior dor no mundo do que nossa mãe. Não há maior dor no mundo do que nossa mãe.